Hoje eu quero levar vocês a um passeio diferente conosco, vamos sair por Istambul à procura de lugares escondidos, aqueles lugares que ninguém mostra para vocês, para que vocês tenham opções quando visitar essa cidade. Nós subimos o drone porque queríamos encontrar o local onde fica essa medrece que vocês estão vendo agora no vídeo, nós queremos chegar até lá para descobrir o que é, então com o drone com a ajuda dele, nós vamos chegar até esse local e mostrar para vocês, bem no centro histórico de Istambul. Nós descobrimos que esse prédio se trata de uma medrece, medrece é uma escola islâmica, se chama Rustem Pachá, Rustem Pachá é uma antiga escola islâmica localizada aqui em Istambul, na Turquia. Ela foi construída no século XVI pelo arquiteto otomano Mimar Sinan, a pedido de Rustem Pachá, o importante ministro do sultão Suleiman, o Magnífico. A medrece possui um design arquitetônico impressionante, com um pátio central cercado por quartos de estudantes e salas de aula. O pátio é decorado com azulejos de snique, que são considerados alguns dos mais belos exemplos de cerâmica otomana. Os azulejos apresentam uma ampla variedade de cores e padrões como flores, frutas e animais. Além de sua importância histórica e arquitetônica, a medrece também é um local culturamente significativo. Hoje ela é usada como um centro cultural, onde são realizados eventos como exposições de arte, concertos e conferências. A Rustem Pachá, medrece, é uma das muitas obras impressionantes de Mimar Sinan em Istambul, e é uma atração turística popular na cidade. Se você estiver interessado na história otomana e na arquitetura islâmica, certamente vale a pena visitá-la. A Rustem Pachá, medrece, está localizada no bairro de Eminonu, no distrito de Fatih, em Istambul. Existem várias opções de transporte público para você chegar até lá. Você pode ir de metrô, de ônibus. Se você estiver do lado asiático, é só atravessar de ferribote. A partir do cais, a medrece fica uma curta caminhada. Também é possível chegar a Rustem Pachá, de táxi ou de carro particular. Mas tenha em mente que o trânsito em Istambul pode ser bastante congestionado e pode ser difícil encontrar estacionamento na região. A Rustem Pachá, medece, está localizado no bairro de Eminonu, no distrito de Fatih, em Istambul, 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 em Istambul. A Rustem Pachá E agora nós vamos para o lado asiático de Istambul, para compartilhar com vocês outros locais que vocês nunca viram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer, para que possam visitar, colocar em seus roteiros, na visita a esta cidade que é encantadora. E nossa próxima parada é aqui em Beikós, onde fica Anadolu Hisaru. É uma fortaleza medieval localizada nesse distrito, chamado Beikós, na parte asiática de Istambul, aqui na Turquia. Foi construída em 1395, por ordem do sultão otomano Beyazit I, como parte de um sistema de fortificações ao longo do Estreito do Bósforo, para proteger a cidade de invasores estrangeiros. A fortaleza é considerada uma das mais bem preservadas do período otomano, e é um importante marco histórico e turístico em Istambul. Hoje, Anadolu Hisaru é aberto ao público para visitas e abriga exposições e eventos culturais. Essa fortaleza foi construída na foz do riacho Goksu, no ponto mais estreito do Bósforo. Em meados do século XV, o sultão Mehmet II reforçou o castelo com uma parede de 2 metros de espessura e 3 torres de vigia adicionais, formando um pátio, e acrescentou outras extensões, incluindo um armazém e alojamentos. Como parte de seus planos para lançar uma campanha militar renovada para conquistar Constantinopla, a atual Istambul, Mehmet II construiu ainda uma estrutura irmã de Anadolu Hisaru, através do Bósforo, chamado Castelo Rumeli Hisaru, em 1452. Os dois castelos trabalharam em conjunto em 1453 para bloquear todo o tráfego marítimo ao longo do Bósforo, ajudando assim os otomanos durante o cerco de Constantinopla. Esses castelos serviram a um propósito semelhante aos castelos de Timenlik e Kilitbahir, no estreito de Dardanelos. Depois que Constantinopla caiu no final de um cerco de 53 dias em 1453, o castelo de Anadolu Hisaru serviu como alfândega e prisão militar, e após vários séculos caiu em desuso. Com o passar do tempo, as paredes do pátio foram quebradas e uma estrada foi aberta através dele. Finalmente, na década de 1990, o castelo foi restaurado e, após, aberto ao público. Música 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 Bom, hoje eu e o Gustel, nós saímos aqui do lado asiático. Bom, nós saímos hoje aqui do lado asiático para conhecer um pouco de coisas diferentes e aquelas escondidinhas que ninguém mostra, que ninguém vai lá visitar. Nós chegamos agora num parque que fica bem alto, num local chamado Otatepé e ele fica bem ao lado da ponte do Bósforos. A gente queria chegar ao drone até mais lá perto, mas tem uma área restrita, provavelmente o drone não vai. Então, a gente vai tentar circular o mais próximo possível para a gente compartilhar com vocês as imagens, mas dá uma olhada aqui, para quem gosta de conhecer lugares diferentes, para fazer fotos e vídeos incríveis, esse é um dos lugares também. Nós estamos literalmente ao lado da ponte do Bósforo. Vou descer mais ali para mostrar para vocês. Música Gente, a vista daqui é incrível. Só pela vista eu já gostei. Vamos chegar ali no terraço para a gente ver. Bom, existem três pontes que fazem a travessia do Bósforo. Essa é uma delas. Nós estamos do lado asiático, descobrindo um monte de coisas hoje que eu estou amando. Para a gente sair daquele turismo convencional ou da visita convencional, seja como for. Olha aqui. Música Lá, o lado europeu. O Tatepe é uma colina localizada no distrito de Çanlıcá, na parte asiática de Istambul. É um local popular entre os moradores locais e turistas, devido a sua vista panorâmica deslumbrante da cidade. É possível ver a linha do horizonte da cidade de Istambul, incluindo a Torre da Donzela, o Palácio Topkapã, a Mesquita Azul e a Ponte do Bósforo. No topo da colina, há um restaurante com um terraço que oferece uma vista magnífica de toda Istambul. O local é especialmente popular ao pôr do sol, quando a cidade é banhada em tons quentes e dourados. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esses locais diferentes, e que eles possam ser incluídos em seu roteiro na sua visita a Istambul. Se você ficou com dúvidas, é só deixar nos comentários que eu te responderei. Não esqueça de deixar o seu like, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Nós estamos preparando cada dia mais conteúdos interessantes para compartilhar com vocês. Ainda vem muita coisa boa por aí. Eu fico por aqui, deixo vocês com essas imagens lindas da cidade de Istambul, e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.